Fala, fala seus buscadores de raça V4, como é que vocês estão, mano? Aqui quem fala é o Will, e hoje vocês vão ver o passo a passo completo de como pegar a raça V4, mano. Eu vi que os vídeos estão meio antigos, cara, porque agora dá pra pegar a raça V4 sem lua cheia, e tem outra forma também de encontrar a Ilha da Miragem, então eu resolvi atualizar vocês aqui. Então se prepara, porque depois desse vídeo vocês vão conseguir pegar a sua raça V4. E como eu falei, vai ser o passo a passo completo, então vai ser desde o início de tudo que você precisa pra pegar a raça V4. E se você já fez esse passo que eu vou mostrar agora, não pula o vídeo, porque vai ter muitas informações importantes durante o vídeo, cara. Então o primeiro passo é enfrentar o Katakuri V2, e como você faz isso, cara? É só você vir aqui na Ilha do Cogumelo e falar com esse NPC aqui. Falando com ele, ele vai te dar a quantidade de NPCs que você vai ter que derrotar nessa ilha, lembrando que é somente nessa ilha. Só que não é tão simples assim, cara. Não basta só derrotar os NPCs dessa ilha. Primeiramente, você vai ter que fazer umas coisinhas antes. Sim, galera, porque aqui no jogo existem dois Katakuris. O Katakuri normal, que você invoca só derrotando esses NPCs, e o Katakuri V2, que você vai precisar de algumas coisinhas pra você poder invocá-lo. E a primeira coisa pra invocá-lo, você tem que pegar 10 Cacaus Conjurados, que fica exatamente nessa ilha aqui onde eu estou indo. Chegando aí na ilha, vocês vão derrotar esses NPCs que ficam aqui, e aí vai dropar esse Cacau Conjurado aí, que é esse que eu tô mostrando pra vocês agora. No caso aí, eu tenho 19 Cacau Conjurados, mas vocês só vão precisar de 10. O segundo passo vai ser encontrar o Cálice dos Deuses. E existem três formas pra você conseguir dropar esse Cálice. Primeira forma, rezando nesse túmulo que fica lá na ilha do Castelo Assombrado, que é justamente onde tem esse cemitério aqui, você reza naquele túmulo, e aí você consegue dropar aqui o Cálice dos Deuses. Lembrando que só dá pra rezar no castelo à noite. A segunda forma de dropar o Cálice é você vir aqui no castelo central, no castelo onde fica as raids, você fala com esse Elite Hunter, e aí ele vai te dar umas missões de Boys Elite. Nesses Boys Elites que vocês vão ter que derrotar, vai dropar o Cálice. Pra mim, talvez essa seja a forma mais fácil de tá pegando o Cálice aí, mas nós vamos pra terceira forma também. E por fim, a terceira forma, o Cálice pode dropar nos baús de dinheiro, cara. Mas aí você vai ter que passar 4 horas no servidor pra começar a dropar no baú. Depois de ter pego os 10 Cacau Conjurados e o Cálice dos Deuses, é só falar com esse carinha aqui que ele vai trocar o Cálice que você tem por um Cálice de Chocolate. Após ter feito tudo isso, você vai conseguir invocar o Katakuri V2. Pra invocá-lo é simples, cara, é só você ficar com o Cálice de Chocolate nas mãos, e aí você fala com aquele carinha que eu mostrei pra vocês lá no começo, e aí vai aparecer essa mensagem, uma dimensão digna de um Deus gerou. Daí você vem nesse portal que fica aqui atrás, mano, e prontinho, cara, você vai enfrentar aí o Katakuri V2. Então, observação muito importante, fica atento na sua tela, cara, que quando aparecer essa mensagem, uma dimensão digna de um Deus gerou, é porque o Katakuri V2 foi invocado. Só lembrando que o Katakuri V2 é muito forte, então você vai precisar de mais pessoas pra tentar derrotá-lo, mas é só chamar no chat aí que com certeza a galera vai ajudar. E após derrotar ele, você vai dropar alguns itens dele, e também um item muito importante que é o que precisa pra você pegar a raça V4, que é justamente esse fractal do espelho que vai servir pra você fazer a lua brilhar, cara. Após pegar o fractal do espelho, você vai vir aqui no castelo central, e aí vai falar com esse ser que fica aqui. Após falar com ele, ele vai te mandar você ir lá na Ilha da Grande Árvore. Beleza, após chegar em Great Tree, que é a Ilha da Grande Árvore, você vai ter que subir lá no topo da árvore. E ao chegar lá em cima, bem no topo, você vai ver novamente esse ser estranho aqui, cara. E aí você vai falar com ele, e aí ele vai liberar pra você ir lá dentro do Templo do Templo. E é dentro desse templo onde fica a alavanca, que você vai baixar o portal pra fazer aí a trial da raça V4. Depois disso, você vai ter que encontrar a Ilha da Miragem, que é justamente essa ilha que está na minha frente. E agora que eu vou passar as informações mais importantes, então, cara, deixa o like aí, mano, na humildade, porque não vai custar nem três segundinhos do seu tempo, e vai me ajudar muito. Pra quem não sabe, a Ilha da Miragem só aparecia em noites de lua cheia, mas após a atualização, cara, ela tá respawnando em qualquer lua. Então eu vou passar uma dica rapidinha pra vocês encontrar essa ilha, porque ela é muito difícil de achar. A primeira dica é você deixar o checkpoint aqui na Ilha da Grande Árvore, porque fica mais fácil de você visualizar daqui a Ilha da Miragem. Segunda dica, se a Sombra da Lua estiver exatamente assim, por mais da metade dela do lado direito, é porque a próxima lua vai ser lua cheia. Então eu aconselho você ficar no servidor esperando ela vir. Isso porque na lua cheia é mais fácil da Ilha da Miragem respawnar. Mas, claro, não precisa ser só na lua cheia, cara. Em qualquer lua, a ilha pode aparecer. E é aí que vamos pra terceira dica e muito importante. Se você vier aqui no meio do mar, cara, conferir se a Ilha tá respawnada, ou se você vier aqui com um barquinho procurar se ela tá ou não respawnada, se você não encontrar ela de jeito nenhum, já esquece e vai pra quarta dica, mano. Ela não vai aparecer mais nesse servidor. No caso, ela pode até aparecer no servidor, mas, claro, em outras noites. Porque, geralmente, quando a Ilha da Miragem aparece, ela já respawna logo ao amanhecer, mano. Quando a lua ainda tá caindo. E é aí que vamos pra quarta dica, que pra mim é a mais fácil pra você encontrar a Ilha da Miragem. Simplesmente você vai trocar de servidor. É isso, cara. Muito simples. Beleza, cara. Trocou de servidor, viu que tá anoitecendo ou que já anoiteceu. Daí você vai procurar a Ilha da Miragem. Se não vê ela, cara, esquece. Já troca de novo de servidor. E eu tenho certeza que com essas dicas você vai conseguir achar a Ilha da Miragem muito mais rápido. Após encontrar a Ilha da Miragem, é só você ir no ponto mais alto dela, cara. E aí você vai simplesmente olhar pra lua e vai ativar aí a sua habilidade da raça V3. Olhou pra lua dessa forma, ativou a habilidade e agora é só esperar que ela vai brilhar dessa forma. Após fazer a lua brilhar, ativa o hack de observação, entra dentro da ilha e aí você vai ter que encontrar a Engrenagem. Uma dica muito importante pra você achar a Engrenagem é você ficar procurando no cantinho dessas paredes, mano. Que é geralmente onde respawna as Engrenagens. Ah, e também pode aparecer debaixo das árvores. No meu caso, não mostrou achando a Engrenagem, mano. Porque olha isso, cara. Que sacanagem do jogo, mano. Mas quando aparecer aí pra você, a Engrenagem vai tá brilhando e aí é só pegar e ser feliz, cara. Beleza, depois que achou a Engrenagem, você vai novamente lá na Grande Árvore e vai falar com esse C e vai entrar novamente no Templo do Tempo. E aí é só você vir até aqui, cara. Dobrou aqui à esquerda e bem aqui no canto, na parte de cima, você vai pular e vai ver a alavanca, mano. Depois, cara, é só você apertar na alavanca e segurar e prontinho, mano. O portal já vai ser aberto. E é aqui que fica o portal especial para pessoas especiais, cara. E você vai encontrar o Naldo aí dentro. Ih, tô de zoeira, galera. Depois disso, você vai ter que fazer a trial, cara. Com seus amigos ou com pessoas aí do servidor que queiram fazer a trial. Só lembrando que para fazer a trial, as outras duas pessoas vão ter que ter a raça diferente da sua, cara. No meu caso, a minha raça é a Gol, cara. E aí eu já tô aqui no portão da raça Gol e todos vão ter que ativar a habilidade aí da raça V3 ao mesmo tempo. É só fazer a contagem no chat, cara, e todos ativarem ao mesmo tempo. Após você fazer isso, vai aparecer essa contagem na tela e aí vai abrir esse portal, cara. E agora você vai ter que fazer a missão da sua raça. No meu caso, a minha raça Gol, eu vou ter que enfrentar esses carinhas aí, mano. Esses NPCs. Após completar essa missão, você vai ser teletransportado para outra sala e todos os seus parceiros têm que ter concluído a sua missão. E após os três ter concluído, cara, vocês vão se enfrentar aí, mano. E infelizmente, só um dos três vão conseguir despertar a raça naquele momento. Mas no caso, você pode combinar com seus parceiros aí à vez de quem vai despertar a raça. No meu caso, era a minha vez e após você derrotar o seu inimigo aí, cara, a sala vai ficar assim, toda azulada. E aí você vai procurar esse local aqui aonde eu tô indo, cara. Daí é só entrar aqui, seguir direto, dobrou à direita. Daí você vai ver essas escadas, é só subir nela e aí você vai ver esse relógio boladão aí, cara. Daí é só você clicar na letra E que você já vai liberar a engrenagem. Daí você clica novamente e pronto, meu pitch. A primeira engrenagem da raça V4 está desbloqueada. Depois é só descer as escadas de novo, fala aqui com o Ancient Oni. Pronto, meu pitch. Agora é só treinar a sua raça. Agora contemplem a raça Gol com a sua primeira engrenagem desbloqueada. Nossa senhora, mano. Tá bruxa ou não tá, mano? E olha o meu parceiro aí com a raça Angel também, cara. Mas sim, galera, eu já consegui desbloquear tudo aqui da minha raça, cara. Eu tô com ela no full, todas as engrenagens. Olha só como fica a Buda, mano. Muito da hora. Eu espero ter ajudado vocês, cara. E pra me ajudar também, mano, não se esquece de deixar o like, meu pitch. Deixa o like aí, cara. Não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.